Parlamentares e representantes do setor produtivo vão se reunir hoje para discutir a proposta do governo que altera o uso dos créditos tributários. A medida provisória altera as regras do uso do crédito tributário do PIS e da COFINS, atingindo diversos setores da economia. As novas regras entraram em vigor imediatamente. O governo justifica a proposta como uma compensação à desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam. A edição da medida foi mal recebida pelo empresariado e também pelo Congresso Nacional. Quer dizer, desagradou a todos, João Pedro Melo. Bom dia para você, Bela Gravata. É mais ou menos por aí, hein? Obrigado, Carlinha. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. É mais ou menos por aí. O governo está tentando usar essa semana para negociar essa medida provisória, para explicar para os empresários o que ela faz, como é que funciona de fato, e para negociar com o Congresso Nacional, porque essa foi uma medida impopular. Esse é o palavreado que está sendo usado aqui nos bastidores da capital do país. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto não deve ter impacto na inflação, porque a devolução dos créditos que as empresas possuem está assegurada. Ele disse que quer se encontrar com o setor para, segundo ele, diluir determinados questionamentos que não conferem com a real intenção dessa medida provisória, ou seja, desse texto. Principalmente no que se refere às exportações. Essa medida provisória foi publicada na semana passada, de acordo com a equipe econômica, deve compensar a desoneração das folhas de pagamento de setores da economia e também de municípios. As entidades que representam o setor empresarial se opõem à medida do governo, que espera um aumento de arrecadação de cerca de R$ 29 bilhões com esse texto. A preocupação do Executivo é com o aumento dos créditos do Pisco Fins, que saltaram de R$ 5 para R$ 22 bilhões nos últimos três anos. O ministro Fernando Haddad afirmou que os empresários temem o prazo previsto no texto, mas que o Ministério da Fazenda está disposto a negociar, está disposto também a explicar essa medida. O foco da nossa preocupação é que esse custo, nós estamos falando de gasto, esse custo subiu de 2019 para 2022, portanto em apenas três anos, de R$ 5 para R$ 22 bilhões. Então, há alguma coisa acontecendo que precisa ser esclarecida em relação à sistemática. O que a Receita quer é fazer um sistema mais transparente, em que eu possa, por meio de um sistema operacional, identificar se a compensação de crédito está sendo feita na forma da lei. Porque a impressão que dá é que isso não está acontecendo, ou está acontecendo de forma indevida. Até por esse entendimento do contribuinte. Bom, ontem no Palácio do Planalto a gente teve uma reunião entre o presidente Lula, reitores de universidades e, obviamente, ministros também palacianos, que são aqueles ministros mais próximos do presidente da República. E o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, falou mais uma vez em investir no diálogo com as confederações, com o Congresso, para tentar avançar com as pautas de interesse do governo. Esse é o ponto. As confederações de agricultura, comércio da indústria, transporte das cooperativas, manifestaram repúdio à medida provisória. Pediram devolução ou a rejeição desse texto pelo Congresso. No comunicado, as entidades disseram que a consequência do texto é a diminuição da competitividade dos produtos brasileiros, além de ameaçar a saúde financeira das empresas, empregos, investimentos e aumentar a insegurança jurídica, causando reflexos prejudiciais na inflação do país. Ou seja, como a gente estava falando, essa medida não foi bem recebida e o governo está tentando negociar para que ela seja entendida. Essa é a palavra que tem usado o ministro Fernando Haddad por parte do empresariado e também por parte do Congresso. O JP, o Haddad tem tomado medidas que vão na direção de cortes de gastos, de controle inflacionário, na alta do dólar, mirando a alta do dólar. Estou falando aqui das propostas do presidente, ou melhor, do ministro ao presidente para fixar um teto de 2,5% acima da inflação para despesas vinculadas ao salário mínimo. Estamos falando aqui de benefícios previdenciários, por exemplo, para os pisos da saúde e educação. Ou seja, fixar esses gastos ao mesmo limite do arcabouço fiscal. São propostas que geralmente vão contra os projetos petistas para a área econômica. Alguma expectativa sobre repercussão no Palácio do Planalto? O que o presidente achou dessas medidas? Ou dessas propostas? Até o momento, pelo que a gente conversou com o Alexandre Padilha, ele diz que as propostas foram positivas, que o governo gosta bastante dessas medidas, ou seja, governo quando ele diz, obviamente, o presidente Lula. Mas na real situação, não dá muito bem para avaliar pelo que diz o Padilha, porque normalmente ele fala que todos os projetos foram bem recebidos. Então, assim, é uma situação que a gente tem que acompanhar as próximas semanas, próximos discursos do presidente Lula, para a gente ver, de fato, como é que está a situação. Por quê? O presidente, ele é uma pessoa que normalmente dá recados nos discursos que ele faz. Então, é isso que a gente tem que acompanhar e ficar de olho. Por quê? Pode ser que nos bastidores ali tenha se falado que é uma medida positiva e etc., mas esse recado deve vir nos próximos discursos do presidente Lula. Obrigada, viu, João Pedro, pelas informações. Eu vou aproveitar...